O técnico Renato Gaúcho, a primeira pergunta é do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Renato, boa noite. No decorrer da partida, Michael foi um dos jogadores que mais tentava alguma jogada perigosa pela ponta. No segundo tempo, você optou por tirá-lo para colocar vitinho. O que você pretendia com a entrada do camisa 11? Ele conseguiu atender suas expectativas? O Michel saiu porque, dez minutos antes de ele ter saído, ele já havia pedido para sair, eu conversei com ele. Ele falou que estava muito cansado e, no momento que eu conversei com ele, eu falei, vou te deixar mais um pouco. E, nesse mais um pouco, o lateral Marcinho, do Atlético Paranense, foi duas vezes embora e ele não conseguiu acompanhar. Então, estava na hora de tirá-lo, pelo cansaço. É um jogador que jogou praticamente todos os jogos comigo, um jogador que se entrega muito, um jogador que se desgasta muito. E é um jogador como os demais jogadores e ele está, a cada três dias, tendo uma decisão. Então, chega uma hora que eu falo, os jogadores são seres humanos também. Então, ele saiu porque ele pediu, porque ele já estava cansado e, inclusive, deixei ele mais dez minutos no jogo. Pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. O lance do pênalti hoje foi muito parecido com o não marcado contra o Cuiabá, em cima do Vitinho. Isso só prova, ainda mais, que não há critério com relação ao VAR? Eu não gosto de falar de arbitragem. A única coisa que eu critico é o VAR. Eu acho que hoje, em primeiro lugar, foi pênalti domingo, como foi pênalti hoje. Já falei, se isso acontece na minha área, tem que dar pênalti também para o adversário. Isso é uma regra. Então, não pode cada jogo ser uma regra. Lá no Maracanã não foi e aqui foi. O lance foi parecido. Então, é por isso que eu falo que o VAR apita o jogo. O VAR tem que fazer o que aconteceu hoje. Chama o árbitro e deixa o árbitro tomar decisão. O árbitro é o que manda no jogo. O VAR não pode mandar no jogo. Seguir o protocolo. Protocolo, o cara do VAR pode ter uma opinião, o árbitro do jogo pode ter outra opinião. Então, quem tem que tomar decisão é o árbitro do jogo. Se ele vai dar pênalti ou não, é outra história. O VAR tem que chamar o árbitro. O lance duvidoso, ele chama. Ele não tem que decidir e falar para o árbitro, não foi pênalti. Ele não é ele que tem que decidir, ele tem que decidir o árbitro do jogo. Então, o VAR fez o trabalho dele hoje. Chamou o árbitro, o árbitro foi lá, o Luiz Flávio foi lá e decidiu que foi pênalti. E, aliás, foi pênalti legítimo. Como foi pênalti domingo também no Maracanã. Eu estava, inclusive, falando com o Nicão agora depois do jogo. Ele falou, pô, aquele pênalti contra o Cuiabá foi legítimo. E hoje ele deu e domingo não deu. Eu falei, pois é, Nicão. Domingo foi pênalti e hoje foi pênalti de novo. Agora, o que não pode é, cada jogo, ter uma regra. Aí fica difícil. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa noite, Renato. Hoje, Gabigol igualou seu maior jejum de gols pelo Flamengo. Já são sete jogos sem marcar. Você concorda que esse posicionamento, jogando mais longe do gol, prejudica o futebol dele e, consequentemente, do time? Não, não é o posicionamento do Gabriel. Eu não conheço um jogador no mundo que não fique alguns jogos sem fazer gols. Até um tempo atrás, estávamos cobrando o Pedro. O Pedro, se não me engano, ficou dez jogos sem fazer gols. Eu falei, Pedro, relaxa. Tranquilidade. Confiança total. Daqui a pouco a bola começa a entrar. Daqui a pouco você vai voltar a fazer gols. E ele voltou a fazer gols. Tem nos ajudado bastante. A mesma coisa com o Gabriel. O importante é a entrega que ele vem tendo. Ele vem nos ajudando de uma forma ou de outra. No momento que ele se desloca, ele abre, fica um pouco longe da área. É justamente ele estar jogando sem a bola, abrindo espaço para o companheiro. Principalmente no momento que você enfrenta uma equipe que tem três zagueiros. Se ele ficar parado lá no meio da área, ele não vai encostar na bola. Então, muitas vezes ele sai, ele fica um pouco longe do gol, mas tem aberto espaço para os companheiros. Pergunta de Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Renato, hoje notamos um Flamengo com mais dificuldades que o normal para trocar passes. Ao que você atribui essa situação? Você também viu dessa forma? Algumas vezes é uma coisa normal, porque o Atlético joga toda hora aqui. É grama sintética. E a grama sintética faz uma diferença muito grande. É da água para o vinho. Então, uma coisa é você estar acostumado com a grama natural. Outra coisa é você enfrentar um adversário que se está jogando pela primeira vez, depois de um bom tempo, como o Flamengo na grama sintética, as dificuldades é para ambos os lados. No momento que você enfrenta uma equipe que está acostumada com o campo, é lógico, a bola fica muito viva na grama sintética. E essa grama é bem diferente da grama do Palmeiras, é bem diferente da grama do Corinthians. Então, hoje a gente já sabia das dificuldades. Onde nós conversamos, no treino. Hoje nós conversamos na pré-eleção, que nós íamos ter essa dificuldade. Mas, mesmo assim, a minha equipe arriscou o tempo todo, saindo jogando. Conseguimos, muitas vezes, deixar quebrar a primeira linha deles. Mas, agora, fica difícil toda hora. Porque eles estão acostumados com o campo. E a grama sintética dificulta bastante. Você perde muito tempo. A bola fica muito viva. Então, essa, sem dúvida alguma, foi a nossa maior dificuldade hoje. Pergunta de Cristiane Moussi, da ESPN. O primeiro gol desorganizou o time. O que ficou de lição? E por que você ficou de costas para a cobrança do Pedro? Algum tipo de superstição? Tem um telão no estágio. Eu fico olhando para o telão. Já que, na hora do pênalti ali, tem muitos jogadores na minha frente. Tanto meus jogadores, como os jogadores do adversário. E no telão, eu enxerguei muito mais. Não jamais vou ficar de costas para um jogador meu bater no pênalti. Eu tinha uma visão espetacular do telão. Por isso que eu fiquei olhando pelo telão. Porque, justamente ali, aquela quantidade de jogadores na minha frente, eu nem ia conseguir observar direito. Pergunta de Sidão Marinho, do Litoral News. Renato, o Flamengo teve muita dificuldade para mostrar o seu futebol hoje. Qual a lição que você leva para o jogo de volta? Acredita que será um jogo mais tranquilo? Olha, eu respeito a opinião de todo mundo. A minha equipe fez um bom jogo hoje. Apesar das dificuldades que nós encontramos com o campo. Não é fácil jogar aqui dentro. Não é fácil. O gramado prejudica bastante. A equipe é visitante porque não está acostumada. O Atlético criou bastante dificuldades para a gente. E a minha equipe jogou. Se você for ver aí as oportunidades de gols que a minha equipe criou, é muito mais do que a do Atlético. Então... Eu volto a repetir. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas na minha opinião eu já falei para o meu grupo. Eles fizeram um bom jogo. Nós competimos. Não é nada fácil jogar aqui dentro e jogar nesse campo. Então eu tenho que parabenizar a minha equipe porque nós temos vivíssimos aqui. Nós temos mais de 90 minutos agora no Maracanã, na nossa casa, com a nossa torcida. Temos mais de 90 minutos. É uma partida de 180. Os primeiros 90 nós jogamos na casa do adversário com essa dificuldade no campo sintético. Agora eles vão nos visitar no Maracanã. Não é nada fácil também lá não. É mais um jogo difícil. Mas lá a gente vai ter a nossa torcida. A última pergunta da coletiva de imprensa é do Gustavo Henrique, da rádio Onda Mix. Renato, com tão poucas finalizações e falta de criatividade, está provado que o Arrascaeta é insubstituível? O Arrascaeta é um jogador acima da média. Bruno Henrique também. São jogadores que estão acostumados, estão entrosados com os demais companheiros. A gente tem improvisado, entre aspas, digamos assim, um jogador ali no lugar do Arrascaeta, que as qualidades são diferentes. Então é uma coisa normal. No momento que você perde o Arrascaeta, é um jogador que é muito inteligente, um jogador que constrói bastante para a gente, dificulta bastante para o adversário. Não que o André não esteja jogando bem, mas ele está jogando fora de posição. Muitas vezes eu coloquei, como o Everton ali por dentro também, o próprio Vitinho, já coloquei algumas vezes aí, mas o Arrascaeta é o Arrascaeta. Então é difícil você encontrar um outro jogador que nem ele, com as características, que conhece bem a posição. Mas todos os jogadores que estão colocados aí, o Vitinho, o Everton, o próprio André, eles vêm nos ajudando de uma forma ou de outra. E daqui a pouco a gente tem o Arrascaeta de volta também. Fim da coletiva de... E aí E aí E aí E aí